Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Muito bem, muito bem, estamos aqui de volta com o Reavivados por Sua Palavra e eu estou empolgado porque nós estamos lendo o livro de Isaías. Ficaremos dois meses nesse livro, amigo ouvinte, o livro de Isaías. E se tem uma coisa que o profeta traz nesse livro, é a apresentação da visão de um remanescente que seria salvo. Hoje, por exemplo, no capítulo 4 de Isaías, a gente aprende que na culminação dos males, o reino do Messias será um santuário. Deus tem esse sonho de habitar entre o povo dele, salvo por ele. E se existe uma palavra que combina com o livro de Isaías, é a palavra salvação. E eu acho que esta é a principal ou uma das principais palavras que fazem com que a teologia de Isaías tenha tudo a ver com a nossa realidade atual. Tem gente que indaga assim, me dê uma boa razão para eu querer ir para o céu. E daí eu respondo, olha, daqui uns 30 anos nossa vida aqui vai terminar e eu quero continuar vivendo, por isso eu quero ir para o céu. Se você só quer viver uns 70 anos e pronto, ou se você vai querer viver mais, aí é contigo. Mas, para começar essa vida longa, eu lhe recomendo que você esteja sempre vivo, sempre reavivado pela palavra de Deus. Então, uma oportunidade para isso é você ler hoje aí o capítulo 4 do livro de Isaías. Ficamos combinados assim então? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.